Música Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Ensino aqui no canal, mais uma Gameplay Hoje trazendo para vocês mais uma Gameplay do mais novo jogo, simulador de construção para Android O game está incrível pessoal, se você ainda não baixou, segue aí o link na descrição do vídeo Vai ter a versão para vocês ir baixando tanto no Android como também no iOS E olha só que legal no vídeo de hoje, a gente já passou aqui o primeiro level e conseguimos comprar o nosso primeiro veículo Compramos aqui a Retroscavadeira, olha só que Retroscavadeira legal, da Kat aqui O mais bacana desse jogo é que ele pode estar usando os nomes reais, é tudo com licença Então você pode estar utilizando os nomes reais mesmo Olha o padrão de qualidade dessa Retroscavadeira Bacana né, juntamente aqui com o nosso caminhãozão Então o mais legal é que está top o lado de fora E olha só o lado de dentro, sendo aí possível vários tipos de câmera Olha só que legal Olha o volantezinho funcionando Todos os veículos possuem a câmera em primeira pessoa, que você tem todo o campo de visão Traz toda a simulação mesmo Então está incrível galera, está incrível Já baixem aí seguindo o link na descrição do vídeo Agora a gente está indo até o nosso local aqui de trabalho A gente já selecionou aqui a Retroscavadeira, beleza Vamos então estar vendo aqui o nosso trabalho Vamos então estar vendo aqui visão de contrato Então ó, diriga a nova base Vamos então até lá a nova base Ó, vamos ver aonde que fica Ó, então pelo que eu estou vendo aqui pessoal A gente está localizado aqui A gente tem que dar uma volta na cidade A gente está chegando ao nosso destino Ó, vamos lá então Vamos estar voltando É isso aí ó, show de bola Então vamos guiando aqui né A nossa Retroscavadeira Cara, muito legal Eu curti pra caramba né Esse novo veículo Esse novo implemento Aqui do jogo ó É desse jeito que tem que estar transportando mesmo A gente tem que estar levando a Retroscavadeira Como se fosse quase manualmente pelas ruas Tem lógico nos maquinários Que você pode estar transportando a Retroscavadeira Porém, como a gente está no nível de iniciante A gente não conseguiu estar comprando ainda Então a gente tem que estar levando no modo convencional né No modo manual Enquanto isso a gente pode estar apreciando o belíssimo mapa Cara, olha só Deixa eu estar voltando Olha só que bonito o mapa Todos os detalhes aí ó Incrível mesmo ó Mas é até que é bem pertinho ó Pelo que eu estou vendo Será que vira aqui? Eu acho que é ó Tem todo o tráfego de veículos funcionando ó Bacana demais ó Olha aí Até que anda bem ó Apesar de a gente estar rodando aqui dentro da cidade Até que anda muito bem Olha as pessoas aí circulando nas calçadas Então ficou muito legal esse mapa É um mapa europeu de qualidade ó Todo jogo nessa Digamos assim Toda essa Eu acho que para virar aqui Será? É, deve ser virar aqui ó Vamos lá Toda a parte gráfica do jogo Nem parece jogo de Android cara Parece até gráfico de PC ó Eu só não sei se eu estou indo totalmente certo Mas vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Ó, pelo que eu tô vendo, estamos quase chegando, né, até a nossa base, aonde a gente tá realizando aqui uma obra com a retroescavadeira, ó. Eu acho que fica bem ali do lado, que eu selecionei a outra opção, ó. Ah, fica bem ali na frente, então aqui, né, a nossa base que a gente já conhece, a gente vai tá indo, então, até o canteiro aqui de obras, ó. Vamos alterar aqui a opção de câmera, tem que tá posicionando o veículo até a área aqui certinha. Cara, tá demais o jogo, ó, simulação incrível, ó. Só quero ver como é que vai ser manusear esse equipamento, hein. Vai ser um pouquinho complicado, mas vamos lá, ó. Então o equipamento já foi posicionado, tarefa concluída. Eu quero agora, né, começar a manusear mesmo, ó. Vamos ver. Vamos mudar aqui, né, o modo função, ó. Agora sim, a gente já acionou o modo função, ó, já levantou. Olha só como é que ficou legal, ó. A gente tá aqui colocando a opção de câmera, ó. Olha, ó, já levantou ali a retroescavadeira. Agora é só a gente tá iniciando aqui mesmo os trabalhos. A gente pode tá alterando aqui as opções de câmera, ó. Deixando aqui, né, a câmera aqui do modo do operador, ó. Ó, já mostrou aqui a área que a gente tem que tá retroscavando aqui. Não sei se é essa palavra certa, mas é isso aí, ó. Vamos então tá alterando um pouquinho a opção de câmera. Olha, eu quero ver como que é, ó. Vamos então abaixar, ó. É um pouquinho complicado aqui de guiar, pessoal, ó. Se até você achar, acostumar aqui com os comandos todos, ó. Vamos ver como que... Aqui é pros lados. Ah, aqui é baixar, ó. Pro lado, pro outro. Olhando assim, parece que é até fácil, mas não é não, pessoal, ó. Tudo é questão de prática. Ele tem que pegar a prática aqui, né, o macete de como que é, ó. Opa, tá fora aqui do perímetro. Agora sim, ó. Agora a gente já afundou ali a concha mesmo, ó. Só a gente tá recolhendo. Subindo, ó. Ó. Foi. Sai que tem... Ah, tem que jogar bem aqui do lado, ó. Foi um pouquinho... Foi fora ali, vai. Foi fora ali, ó. Da onde a gente tem que jogar mesmo, ó. Dentro dos cones certinho, por causa da falta de prática, ó. Falta de prática mesmo aqui é meio complicado, ó. A gente acaba achando que pegou o macete, sabe, ali, mas não, ó. Vai. Vamos alterar a opção de câmera? Vamos. Vamos. O mais legal do jogo, né, pessoal? Que ele oferece, assim, várias opções de câmeras diferentes, né, com diferentes ângulos. Então, você tem aí, né, uma boa jogabilidade. Enfim, é bem legal de você tá pegando aqui os comandos, ó. Porém, o que é um pouquinho, digamos assim, complicado, é você conseguir, né, fazer a tarefa certinha, ó. Ó, vamos ver. Agora parece que vai, ó. Finalmente, hein, ó. Finalmente, a gente nem encheu ali totalmente a pá. Agora a gente colocou no local certinho, então tem que tá tirando toda a terra ali da tubulação, ó. Pra gente tá fazendo ali o reparo necessário, ó. Então é tudo assim, é questão de prática. A gente tem que tá pegando aqui a prática, né, pra tá aí manuseando o equipamento. Vocês vendo o vídeo parece que é, ah, é fácil, o Rodrigo que tá jogando mal. Mas, né, não, galera, ó. Vocês jogando aqui mesmo, vocês vão ver que não é tão fácil assim quanto parece, né. Um pouquinho complicadinho, ó. Depois que você pegar o jeito também aqui do, de todos os equipamentos, você acaba indo mais rápido. Enfim, fica ficando mais fácil. Mas pra quem é a primeira vez que tá lidando com o equipamento, ó, é meio difícil. Agora vai. Vocês podem ver, né, que tem toda a simulação ali mesmo da poeira, né, que sai da terra. Cara, é muito simulado o jogo, ó. É um jogo pago, né. Algumas pessoas até reclamaram por esse fato, mas vale a pena. Se você tem aí, né, os 13... E eu acho que é 13,99 que vale o jogo. Cara, vale muito a pena. Porque é um ótimo investimento. É um jogo incrível, ó. Agora já foi um pouquinho mais, tá vendo, ó. E vamos que vamos, ó. Vamos ver se a gente consegue pelo menos fazer essa primeira tarefa, né. Que as tarefas aqui geralmente demoram bastante pra gente tá concluindo, né. Nossa falta de prática aqui não ajuda muito. Mas vamos lá, ó. Ó, é isso aí, pessoal. Pelo que a gente tá vendo, demorou bastante, mas a gente concluiu ali a primeira etapa, ó. A gente já tá ali posicionado. Deixa eu tá vendo o que a gente tem que fazer, ó. Limpa a área, objetos, retroscavadeira, local, canteiro de obras, ó. Vamos ver. É, a gente já tá aqui com a retroscavadeira, ó. A gente tem que limpar a área, vamos ver. Bom, pelo que eu entendi, a gente fez o reparo ali na tubulação, ó. Agora a gente tem que tá voltando novamente com a terra ao seu local de origem. No caso aqui, ó. Vamos ver se é isso mesmo, ó. É, pelo jeito é assim, ó. Só que até a gente acabar de fazer todo esse trabalho, vai demorar bastante ainda, ó. Tem bastante terra ainda pra ser recolhida. Até a gente preencher tudo novamente, ó. É um trabalhinho bacana, como vocês viram, né. As missões aqui, como a gente tá ainda iniciando, né. São um pouquinho, é, desse jeito, mais fáceis. Enfim, fáceis entre aspas, por exemplo. Que é um pouquinho complicado, ó. Mas, vocês vão ver que futuramente já tem missões muito maiores, né. Envolvendo muito mais maquinárias. Tem muitos veículos aqui no jogo também. Pra vocês estarem aí dirigindo, guiando, enfim. Muita coisa bacana, ó. Que envolve aí, né, realmente a simulação, ó. Tá baixando um pouquinho mais, né. A gente pega mais aqui com a concha, ó. Aí, ó. Foi 100% ali, ó. É, devagarzinho a gente vai pegando o jeito, ó. Pegando aqui a prática. Show de bola. Vamos que vamos, ó. Bom, é isso aí, pessoal. Depois de um tempinho ali, ó. A gente concluiu. Mudamos aqui o modo direção. E é isso aí, ó. Vamos tá vendo aqui. Agora a gente tem que fazer novamente, ó. Usar os braços da rede da escavadeira. Pra poder, é, colocar ali os canos quebrados lá no local, ó. Ó, mas isso aí vai deixando pra uma próxima aí, né. Porque vai tá demorando bastante, né. Pra gente tá concluindo, né. Que é esse trabalho. Mas espero que vocês tenham gostado, tenham curtido aí o vídeo. Comentem se vocês curtiram aqui. Como vocês viram, demora bastante pra gente tá concluindo aqui uma tarefa, né. Uma missão. As missões aqui são bem complexas, né. São bem longas. Então é um pouquinho difícil também você manusear todo o equipamento. Mas é isso aí. Vocês viram que o joguinho tá incrível, ó. Tem muita coisa bacana pra tá mostrando pra vocês. Explorando. Só antes de a gente tá encerrando o vídeo, né. Finalizando. Deixa eu mostrar pra vocês, né. Todos os veículos que a gente tem aqui no jogo. Ó, se liga. Vamos então tá indo aqui até a revendedora de veículos, ó. Vamos dar aqui um entrar. Olha só, a gente já tem aqui nosso caminhão MAN. A retroscravadeira CAT, ó. E olha só todos os outros veículos, né. Implementos que a gente tem, ó. Cara, tem muita coisa, ó. Muitos tipos de veículos mesmo bacana. Pra gente tá realizando, né. Diversos tipos de obras. Diversos tipos de serviços. Olha só esse guindaste, ó. Olha essas outras máquinas aqui, né. De alta performance, ó. Guindastes gigantescos. As carretas. Tem muita coisa bacana mesmo, ó. Então, se você ainda não baixou o jogo, Não adquiriu aí. Segue o link na descrição. Tem até um carro, ó. Veículo utilitário. De tão legal que é, ó. Então, vale a pena vocês estarem aí adquirindo o jogo. Bom, então é isso, né, rapaziada. É só tá seguindo o link na descrição do vídeo aí. Pra vocês estarem baixando. Comentem aí se vocês gostaram. Curtiram aqui a gameplay. Até a próxima. E tchau! Tchau! Tchau!